Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Hoje do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador E se um grande prazer Rola pelo ar Brilante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistério na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher E se um grande prazer Rola pelo ar Brilante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Você olha pra mim Que é tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo E se um grande prazer Rola pelo ar Brilante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim E se um grande prazer Rola pelo ar Brilante como uma estrela